Boa! Abrir! Boa! Vem! Boa! 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 A gente virar! Vai! 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 E, vamos mudar o lado, trabalhando bem! Pode mudar o lado do depoimento do EUR, né? Vai! 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 Vamos! Boa! 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 . . . . . Há tantos jogadores que, claro, não estavam começando, e os melhores jogadores não estavam começando a partir do Brasil para o jogo.